O anúncio foi feito pela... Para a instalação da Starlight. Quem é a Starlight? É o membro da SpaceX. Quem é? É quem comprou o tweet agora. O plano do bilionário é instalar 12 mil satélites no espaço, que promete tornar as navegações mais baratas e ágeis. No Brasil, a Anatel concedeu em janeiro o direito de exploração até 2027. O sistema já funciona bem na Grécia, Alemanha, Reino Unido e Austrália. São 100 mil usuários em 14 países. A estimativa de faturamento anual de 30 bilhões de dólares.